Está chegando a data para o pagamento do IPTU à vista e também para o vencimento da primeira parcela. Se você quer desconto, fique atento ao prazo. A data limite é 30 de março para pagamento à vista ou referente à primeira parcela. A prorrogação, além de oferecer maior comodidade para quem ainda não realizou o pagamento do IPTU, teve também o intuito de evitar ainda mais aglomeração aqui no departamento de tributação. E vale ressaltar que o carnê pode ser emitido pela internet, uma recomendação do próprio diretor. Frisar mais uma vez, procurem entrar pelo site da prefeitura, é super fácil, fácil acesso, é rapidinho. Já emitiu, já fica com o carnê tranquilo. E se recebeu o carnê do IPTU pelos correios e tirou pela internet, não vá pagar duas vezes. Paga somente um carnê, porque isso acontece, de pagar duas vezes o mesmo carnê e depois tem que pedir restrição. O que a gente pede, então, é estar acessando a internet, até por causa da Covid, evitar aglomeração aqui na prefeitura. Até o dia 22 de março, o município arrecadou mais de 6 milhões com o pagamento do IPTU. E mais de 70 mil carnês foram emitidos em 2021. E para que não haja inconsistência de dados, como acontece em alguns casos, é importante manter o cadastro atualizado. A gente pede, vem aqui ou manda um e-mail também para a gente, tributacal.ms.gov.br, que a gente corrija o cadastro dela aqui. Que é importante manter esse cadastro atualizado, até para futuras informações da prefeitura. E os carnês que votaram ano passado foram em torno de 6 mil carnês. Um índice de cerca de 10% dos que a gente viu pelo correio. É um índice alto? É. Mas isso se deve principalmente às pessoas que não vêm ou não informam corretamente o imóvel aqui, o endereço do seu imóvel aqui. Música Música Música